Foi só uma coisinha que eu fiz aparecer. Aparecer? A costureira, a costureira fez. É mesmo? Por que você não vai uma hora lá em casa só pra nos visitar? É, poderíamos ser grandes amigas. Isso seria ótimo. E você poderia ir também. Claro. São as mulheres mais insuportáveis que eu já conheci. Eu vou contar pra mamãe. Você deve estar faminto. Gosta de frutas? Não, as frutas acabaram. Só sobraram bolinhas de melão. Espere um pouco, eu já volto. Olá, donzela. Uma pompa, não? Meu nome é Alfred. Eu sou muito famoso. Quer alguma coisa? Ah! Oh! Ela... Ela está com... Eu não... Cai fora, Alfred. Ah, tá legal. Deve ser isto que chamam de cavaleirismo. Nas horas que se passaram, Cinderela passou a melhor noitada de sua vida, ganhando o afeto e a admiração de todos com o seu charme e beleza naturais. Sem hesitar, eu diria que você foi o estouro da festa. Sem hesitar, eu diria que você é o príncipe mais charmoso que eu já tive o prazer de encontrar. Bom, então... Talvez você não se importasse se eu a visse novamente. Que horas são? Que importância tem isso? Por favor, diga que horas são. Quinze para meia-noite. Eu... Espere, por favor! Em cima da hora, não? Oh, fada, madrinha, eu tive a melhor noite da minha vida. Pois não fique aí tendo xiliques. Conte-me tudo, anda. Eu entrei e todo mundo parou e olhou para mim. O príncipe era tão lindo e ele ficou comigo toda noite. E nós dançamos e nós conversamos e comemos bolinhas de melão. E eu adorei o príncipe de verdade. Quer dizer que você se divertiu, hein? Eu devo tudo a você. Tolinha, você fez tudo sozinha. O bolo já estava pronto. Eu só pus o confeito, querida. Mas foi de verdade, não foi? Não foi só um sonho, foi? O que é realidade? Alguém sabe? Ai, eu vou fazer o meu cabelo igualzinho ao dela. É, todo mundo sabe que a chave para o coração de um príncipe é um belo penteado. Bem, bela adormecida. Como foi o baile? Nós fomos a sensação. É, o príncipe se apaixonou por nós. E você nem imagina o que aconteceu. A princesa mais bonita do mundo foi ao baile, mas ninguém, ninguém mesmo sabia quem era ela. É mesmo? Mas daí ela pegou e foi embora, sem nenhuma razão. Foi tão grosseiro. É, dava para ver que o príncipe ficou chateado mesmo. Ficou? Pena que você perdeu. Pena mesmo. Oi, filho, como foi o baile? Foi horrível, pai. Ah, eu sei. Eu também odeio o baile. Com cinco, dez minutos daquela barulheira, já me dá vontade de ir embora. Aí eu vou para a cozinha, provo um brandy. Ah, você conhece o chefe, Jack? Ele é um sujeito bacana. Tá tristinha? Estou apaixonado, pai. Ah, sei. Ela é... Ela é a criatura mais adorável que já surgiu sobre a face da terra. Eu vou te dizer uma coisa sobre as mulheres, filho. Elas são diferentes dos homens. Isso é sério, pai. Nós estávamos nos divertindo muito. Quando, de repente, sem nenhuma razão, ela simplesmente foi embora. Ah, o velho jogo de se fazer de difícil, hein? Quem é essa misteriosa mulher? Eu não sei quem é ela. Eu nem mesmo sei de onde ela é. Tudo que sei é que tenho que vê-la novamente. Bom, você sabe que ela gosta de ir a festas, não? Pois dê outra festa. Avise todos os jornais. Faça com que todos saibam. E pode acreditar. Ela virá. É uma ideia fantástica, pai. Faremos outro baile. Amanhã. Não mexam na decoração. Preparem bolinhas de melão. Harry. Ainda estou de ressaca. Talvez seja melhor esperar até a semana que vem. É, você está certo. Mas não mexam na decoração, de qualquer modo. Assim, economizamos. Por favor. Por favor. Onde está você quando eu preciso? Eu só quero vê-lo mais uma vez. Por favor. Onde está sua fé? Ah, você está aqui. Olha, haverá outro baile e eu gostaria de ver... Opa, eu tenho más notícias. Semana passada eu perdi todos os meus poderes mágicos. Talvez alguma coisa que eu tenha comido, não sei. Te peguei. Quer dizer que então... Opa, você acha que eu ia te abandonar? Eu te amo. Agora, deixe-me ver. Uma moranga e uns roedores. Então, vem. Filho, esqueça. Ela não vai aparecer. Por que não vai para dentro e se diverte com a festa? Não, eu vou esperar mais um pouco. Eu vou estar na cozinha. Não quer nenhuma perda de tempo, não é? Esta noite, não. Experimentaremos o velho método de três em um. E vai funcionar? Se não explodir. E vai funcionar? Pronta? Sim. 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 Onde estão os seus sapatinhos de cristal? Eu não sei como lhe dizer, mas eu quebrei os sapatos. Eu estava chutando umas pedras. Você o quê? Te peguei. Te peguei. Agora será que a minha princesinha é feliz? Ainda se lembra do que acontece à meia-noite? Sim, eu me lembro. Tudo volta ao que era. Moranga, ratos e roupas esfarrapadas. Isso mesmo. Não se esqueça. Meia-noite. Pode deixar. Obrigada. Divirta-se. Não faça nada que eu não fizesse. E se fizer... Bem, não faça. Boa menina. Eu sabia. Eu sabia que você viria. Não faça nada. Obrigado.